Oh, filha da putinha, safadinha que adora uma algia Com a xereca molhadinha, se envolveu com a putaria Cê tá com o bonde, Deus crê, então se liga, pega a fita Porque hoje é seu dia, amanhã da sua amiga De tomar sua de pica, joga a buceta pra cima Que agora cê tá fudida Vai dar pro DJ, então prepara essa bucetinha Vai dar pro DJ, então prepara essa bucetinha Porra, vai dar pro DJ, então prepara essa bucetinha Vai dar pro DJ, então Aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha Vai, aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha É o Matheus da Sul que vai espancar sua bucetinha Felipe Ribeiro vai esmagar sua bucetinha Vai, aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha Vai, aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha E febeiro, com trem bala, caralho É o DJ Matheus, caralho, é o Matheus da Sul, Matheus da Sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É da putinha, safadinha que adora uma algia Com a xereca molhadinha se envolveu com potaria Cê tá com o bonde dos grito, se liga, pega a fita Porque hoje é seu dia Amanhã da sua amiga, de tomar suave, fica Joga a buceta pra cima que agora cê tá budita Vai dar pro DJ, então prepara essa bucetinha Vai dar pro DJ, então prepara essa bucetinha Vai dar pro DJ, então prepara essa bucetinha Vai dar pro DJ, então aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha Vai, aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha É uma deus da sua que vai espancar sua bucetinha Digitri Ribeiro vai espancar sua bucetinha Vai, aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha Vai, aquece, aquece, vai, aquece a bucetinha É uma deus da sua que vai espancar sua bucetinha Digitri Ribeiro, então trem bala, carai, trem bala, carai, trem bala, carai É o DJ, Matheus, caralho, é o Matheus da sul, Matheus da sul É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor de São Paulo